Música Já está no ar a señal da nova televisão do Sur. Nosso amor. No dia 24 de julho de 2005, ia ao ar o primeiro programa da Telesur. O novo canal nascia com a missão de ser o sinal informativo da América Latina. O projeto, idealizado por Fidel Castro e Hugo Chaves, já nasce dizendo o que veio. Com o slogan Nosso Norte ao Sul, a Telesur deixa claro que não acredita em um jornalismo imparcial e anuncia que tem um lado. Nasce para dar voz aos que não têm espaço nos meios de comunicação tradicionais. Nasce para ser a porta-voz do Sul. E que Sul é esse? Não se trata de um Sul apenas geográfico e sim ideológico. Os protagonistas das notícias da Telesur são os que buscam a integração e soberania dos povos e lutam contra as políticas imperialistas, defendem o meio ambiente e combatem as desigualdades sociais. Em 2015, a Telesur comemora dez anos de importantes coberturas jornalísticas, sempre preocupada em mostrar um contraponto ao que vinha sendo noticiado pelos meios tradicionais. Foi assim em Honduras, em 2009, enquanto outros canais insistiam em chamar o que estava acontecendo de sucessão forçada, a Telesur, desde o início, denunciou que ali estava ocorrendo um golpe de Estado. Foi uma das primeiras equipes a chegar ao Haiti após o terremoto de 2010, que arrasou com o país. Cobriu de perto as horas em que o presidente equatoriano, Rafael Correia, permaneceu sequestrado em um hospital por membros da oposição. Seus jornalistas estiveram presentes nas áreas de conflito durante todos os meses de confronto entre as forças do governo e os rebeldes apoiados pela OTAN na Líbia. Deu voz aos indignados na Espanha e aos 99% ocupados em Wall Street. Ao longo desses dez anos, mostrou a luta dos povos latino-americanos em defesa dos seus territórios, dos seus recursos naturais e de direitos básicos como o acesso à educação. Essa forma de fazer jornalismo não se dá por acaso. Ela está impregnada com o momento histórico de mudanças em que surge o canal. Com sede em Caracas, a Telesur acaba refletindo a situação dos meios de comunicação na Venezuela, que desde que Chávez se elegeu presidente, em 1999, tornou-se um país polarizado politicamente. A oposição insatisfeita com a política de redistribuição da renda petroleira em 2002 tenta derrubar o governo eleito democraticamente. O golpe de 11 de abril de 2002, que contou com o grande apoio dos meios de comunicação venezuelanos, foi chamado pelo governo de golpe midiático. A partir desse momento, começa uma nova política para a área da comunicação na Venezuela. O governo cria a lei de meios para combater o monopólio das famílias proprietárias dos veículos de informação e começa a investir na criação e fortalecimento dos canais públicos. Assim, em 2005, junto com Cuba, Argentina e Uruguai, cria Telesur. Outros países da região já começaram a discutir formas de combater o monopólio existente e aprovaram uma lei de meios. Assim foi no Equador, no Uruguai e na Argentina. A lei de meios para a Argentina é uma conquista democrática da sociedade do país vizinho. Ela é basicamente uma lei antimonopólio. Ela impede que um mesmo grupo, um só grupo, tenha a propriedade vertical dos meios de comunicação, ou seja, que ele tenha ao mesmo tempo jornais, TV, rádios, editoras, sites, proveedor de internet e impede principalmente que ele domine mais do que 30% do mercado do país. Ela procura abrir caminho, abrir espaço para outras vozes na sociedade argentina, para as minorias e especialmente para criar um sistema público eficiente e dotado. Um orçamento que faça desse sistema público, um sistema público de meios eletrônicos, faça uma alternativa real à comunicação oferecida pelo mercado. Enquanto isso, no Brasil, o governo não enfrenta o monopólio que algumas famílias têm sobre os meios de comunicação. A situação brasileira é diversa da Argentina e é diversa das lutas pela democratização da comunicação que tem acontecido na Bolívia, no Peru e na Venezuela, especialmente. Isso se deve não por um atraso nosso, mas por uma opção do governo brasileiro de fazer uma política conjunta com os grandes meios de comunicação. resta aos movimentos sociais, aos partidos populares, se colocarem firmemente na defesa de uma abertura desse sistema midiático que trabalha basicamente como uma voz dos grandes monopólios. Isso ficou muito claro nas manifestações de junho, quando vários desses meios tentaram criminalizar a ação popular de protesto nessas mobilizações. É preciso, então, fazer o que na Argentina eles tiveram como bandeira, que é o que falem todos. Quebrar o monopólio dos meios de comunicação não quer dizer tirar a voz de um para dar a voz ao outro. É abrir para que várias opiniões, várias opções, várias alternativas tenham o seu lugar, tanto no mercado, quanto na comunidade que quer se manifestar livremente com suas opiniões, seus pontos de vista sobre a realidade. Já são 10 anos desde o surgimento da Telesur. Infelizmente, para os brasileiros, só é possível ter acesso à programação pelo site. A Sessão Nossa América, da TV Movimento, busca trazer um pouco dessa experiência tão rica para cá. Os setores da esquerda, a sociedade, precisam fazer esse debate. Não é possível que 5 ou 6 famílias tenham um monopólio da comunicação no Brasil. Não é possível que 5 ou 6 famílias tenham um monopólio da comunicação no Brasil.